Oi seu Márcio, já chegou, tudo bem? Tudo bem? Entra aqui, vem cá Tudo bem, Dodo, negócio Opa, chegou cedo É, sabe como que é, tem que marcar a hora tem que ser certo Então, eu chamei você para você fazer um orçamento aqui, né Estou precisando arrumar um telhado É arrumar umas coisinhas, quer arrumar um negócio no portão aumentar o muro, essas coisinhas assim, né. E eu queria saber pra você fazer um orçamento, né? Quanto que sai? Ah, sim. E me indicaram pra ser bom pedreiro. Mas é como eu falei pra senhora, né? A gente tem que chegar na hora certa, mas é só quando pega o serviço. Depois que pega, a gente chega com as quatro, qualquer hora. Ah, tá. Sabe que pedreiro é terrível, né? Mas então, quanto a senhora me faz aí pra fazer o muro ali, a telhadinha, arrumar as telhas lá que tá vazando? Ah, sim. A senhora tem o telhado. É, o telhado e subir o muro ali. Isso. Isso, isso é certo. Ah, mas precisava de ver assim. Não, tudo bem, mas aí quanto você corta o seu dia, né? Ah, sim. É, o meu dia, é... 300 reais o dia. Porque a senhora sabe... Tem, 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 tem ajudante, né? As senhores não se pôr, pôr a porta não, porque eu sou gaga, gaga, gaga... Ah, que delícia, tudo bem. Gagaga, entendeu? Até, até, até... até falaram para mim porque você não entra na escola de gago você acha que eu vou entrar? mas tem escola de gago? mas eu já sou gago quase que eu vou entrar na escola de gaga gaga todo pedreiro gosta de piada, tem um pedreiro aqui também que contou as piadas legais então eu... menino mas 300 reais caramba não dá para baixar um pouquinho não? olha é porque tá 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 difícil é eu que digo um pouquinho mais, menos aí depois que colocaram o Lula para presidente é mas tudo bem deixa o Lula parar vamos falar da nossa não é só o Lula não é o preço já vem alto de vários anos não tem nada a ver mas aí dá 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 para fazer para a senhora aí uns 250 reais tá bom já deu uma bababá uma babá uma baixada tá bom então vou ver aí você não vai enrolar não né não não é um dia vai demorar dez dias para fazer uma peinadiga hein é jong eu só demoro papapá papapá papá papá. né agora agora esse final de semana aqui de papá papá passou e parece até brincadeira mas foi verdade mesmo o que aconteceu tava eu a minha irmã, o meu cu 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 cuculhado Desculpa mas ela tem como me ouvir mas eu já sou постulho Eu nunca tinha conversado com o Gago assim pessoalmente Desculpa mas eu acho que todo mundo, cabelo e linda né eu já sou ''acucu'' ''acucu'' ''acu'' ''ha meu Deus do céu'' onde eu vim para parar eu já sou ''acucu'' você acaba que você não liga eu sou ''acucucu'' acostumado ''cucu' ''cucucu'' é que é engraçado com isso ai primeira vez e uma eu estava com o carro do meu tio, estava eu, a minha irmã, a minha esposa, a minha cunhada o meu cunhado e o meu primo, mas tudo dentro do fusquinha, é, aí ele chegou e falou para mim e falou deixa eu levar o carro, eu falei, mas você nem sabe dirigir rapaz, aí ele falou, não, eu estou tirando habilitação eu fui, e acreditei nele, que ele estava tirando a habilitação, aí eu falei, então, então leva, né aí eu, aí eu cheguei, fui para o banco do passageiro, e ele foi no motorista, São Bernardo do Campo é, e ele lá, e levando o carro, aí eu olho, o carro já estava sem por hora, e sabe, o fusquinha, quando ele está sem por hora, o ponteiro fica assim, batendo, aí estava chegando numa curva, aí eu olhei assim, eu falei, meu segurei, segurei aqui na, que tem aonde segura, que não conseguia, isso, aí ó, e olha aqui mesmo, viu, porque quando eu segurei aqui, não, aí eu ia para ele, eu falei, meu, pisa, aí ele pisava, eu, pisa, meu, ele pisava mais, ainda mais, só que era no um acelerador, ah meu filho, quando chegou na curva, o carro deu.. Quatro pi.. pirureta, oxê, e quando rodou pior, nós em cima do pote, babababa, bateu e quando bateu, aí a minha voz saiu, pisa no pleio, ele agora que o carro parou acabou com meu Deus aí você conseguiu falar né aí eu é o susto, é o susto você tem que lembrar bastante susto ah, mas olha a minha mãe ensinaram é ensinaram e isso é como é que chama aquele negócio lá é simpatia ensinaram pra elas simpatia aí a minha tia elas combinavam a minha mãe e minha tia eu era pequeno na época elas combinavam ensinaram pra ela é concha virgem é, comprava a concha sem usar e chegava perto a hora que eu estivesse gaguejando aí batia na minha cabeça nossa aí aí eu ficava ah, não dava aí aí eu ficava nervoso xingava ela aí ensinaram outra coisa pra ela água gelada gelada meu Deus do céu e quando eu estava conversando com alguém assim, a lixão com a caneca e pegava a água gelada vinha por trás e dava pum aí pronto aí eu ficava mais nervoso mais nervoso ainda é então eu sofri bastante agora que eu estou com a cabeça água gelada na cara e não acertou nada só sabe como que é né então é e todo mundo que me vê né eu vou às vezes a minha voz ela sai ela sai ilisa sem turbulência aí a senhora me chamou pra eu pra fazer pra fazer entrevista nossa na empresa nossa imagina na entrevista da empresa Jesus aí a moça dá risada o outro dá mas é legal você nunca pensou em ser horrorista? ah eu eu acho que pra humorista você ia ia dar bem hein porque só de você falar a gente já lida você me desculpa até né de ficar lindo mas aqui não dá né eu tenho um sobrinho que é gago mas ele não é que nem você ele não é engraçado você é um gago engraçado entendeu por isso que você devia entrar por alguma coisa de humorismo ah mas sei lá alguma coisa assim eu fico pensando as vezes até atrapalho teve uns amigo que me chamou pra pescar entendeu aí falou vamos levar ele sabe que eu sou gago aí falou vamos levar o gadinho pra pescar meu nome é Márcio mas muitos me chamam de Márcio e outros de galinho e levaram eu pra pescar levaram um barco com motor e tudo e quando chegamos no local tava lá uma placa bem grandona proibido pescar com 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 rede entendeu entendeu levou 100 metros de rede aí você era proibido então mas era felizmente e viemos de lá cheguei aqui com 10 anos de idade nossa faz tempo é muito eu faz pouco tempo eu tô aqui faz só 13 anos 13 anos mas a senhora é bem conhecida é só um pouquinho né só um pouquinho conhecida eu vi a senhora na televisão é alvo de entrevista é então e sabe como que é e eu mas eu acho que você devia aceitar meu palpito eu acho que você como humorista olha e falta muito não uma que é legal você é brincalhão você tira essa água de você mesmo e você usa esse seu favor e você é engraçado você é divertido gostei outro dia eu peguei um carro de um amigo só que o carro dele tava sem pagar cinco anos sem pagar IPVA e eu precisava ir lá em Osasco né pra resolver um problema aí ele foi e explicou pra mim o carro tá cinco anos sem pagar IPVA se os homens papapapapá e a guincho eu falei filho mas eu conheço umas quebradas olha isso todo mundo tem aquele jeitinho brasileiro é eu falei eu entro pro cara pipipipipipipipi raposo e cara pipipipipipipi é isso pico cu, 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 cu é sempre aí, quando eu vou falar cu e tem palavra cu, cu, cu aí eu fico nessa daí, atrapalho um pouco mas tudo bem, a senhora já falou aí eu to, 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 to to indo, né? Aí daqui a pouco eu vejo uns uns cone ir na rua aí eu falei, deve ser a sa, 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 sa e tal, e me e mexendo, e toquei e logo na curva toquei pro ladinho de dentro, quando eu fui ver adivinha os polícias ah lá, mas que azar aí então aí tinha dois aí pronto, ah mas não é sempre que tá certo o negócio, né? doutor, senhora aí um já chegou e ele falou aí falei, meu deus aí ai já comecei tre... trem... tremer né aí mentors encostei fiquei sem aí treme aí tre... 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 aí chegou perto assim da porta e falou documento é e a bipy bipy b eu falei, meu Deus do céu eu peguei a unha do documento do carro e coloquei a unha em cima dos documentos já entreguei entregui menos já só que ele só olhou assim meio por cima assim e ele vem conversar comigo ai ele falou assim down jack store e bem vindo Aí eu fui, e para ele, aí ele falou, não, não, pá pá pá, para, chamou um amigo dele, chega aí, falou, dá uma olhada, o cara é gago meu, faz o seguinte, dá o documento e some da minha frente, eu falei, meu Deus do céu, mandou eu embora, sem olhar o documento do carro, sem nada, se ele fosse esperar eu falar, bicho, aí os caras que ele estava esperando para pegar, não pegava, né, porque até eu, ele falou, Tom, some da minha frente, vai embora, só isso, e isso, cá 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 cá, cabelo, com certeza, então vamos ficar assim, sim, gostei, você me convenceu pelas piadas que você contou, que é verdade, você falou, né, então, não é piada, é falso, né, não, 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 é caso, é, é o que aconteceu, né, certo, então eu estou, tá contratadíssimo, opa, depois eu mostro no celular, as casas que eu fiz, quem me indicou, falou que vocês eram muito bom, você e a família, toda, né, tem seu filho, eletricista, né, também, também, bom, mesmo, vai precisar de eletricista, também, depois eu mostro no celular, as casas que eu fiz, quem me indicou, falou que vocês eram muito bom, você e a família, toda, né, tem seu filho, eletricista, né, também, sabe, como meu filho, ele passou no teste comigo, tava eu e meu cunhado, na época ele tinha uns 10 anos de idade, e ele era curioso de mexer assim, em qualquer fio, ele chegava a mexer, ó, você toma, cuidado, rapaz, toma, e nós tínhamos um Fusquinha também, o Fusquinha era do meu tio, mas eu também já tive um Fusquinha também, e um farol, um acendia, o outro não acendia, e esse meu menino aí, o Wesley, ele foi lá, pai, eu vou fazer esse farol lá, acendia, eu falei, rapaz, vai trocar porra, fogo né, xixi, 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 chicote, rapaz, ele não, pai, eu sei mexer, eu falei, esse menino vai ser bom, danado viu, não é, não é, que ele desmontou, foi lá, mexeu daqui, mexeu dali, e fez o farol acender, Aí um dia estava eu e o meu cunhado para nós ir embora Eu já estou um pouco atrasado E eu e o meu cunhado, nós sentados assim como eu e a senhora estamos E ele mexe com serraria, madeira, né? E tem a máquina que corta madeira E estava a chave E tinha as três pernas de fio Solta Fio tem perna? Não, não, perna É, agora a senhora me pegou As três pernas de fio A gente só tem duas, né? Mas vamos falar que os três fios Tava assim Só que era para ligar Um estava ligado Que é o terra E a outra estava solto Os dois Aí vai Wesley e falou Pai E falou para o tio dele Eu seguro Eu seguro num fio desse aqui Eu falei Rapaz, você toma cu 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 Cuidado, rapaz Ele não, pai Eu seguro Eu vi fulano de tal Segurando E não dá choque não E a chave estava perto nossa Olha Aí eu falei Aí eu falei assim Ele segurou no outro Aí a gente ligou Aí deu o tronco Que maldade E o menino ficou bom Eu acho que você precisa disso Eu acho que você precisa levar um choque Para acabar com a cadeira Eu vou falar para a senhora Ficou bom Ficou com medo, né? Ficou com medo, mas ficou bom Aí que ele ficou mais interessante O Homem-Aranha não foi mordido com a aranha É verdade Ele virou Homem-Aranha Então ele vai virar Homem-elétrico Tá certo então Então tá bom É isso aí, seu Márcio Valeu A semana que vem Você pode começar a semana que vem? Posso Então tá bom Você me dá a lista do que vai precisar Se você souber mesmo onde comprar Você me compra Tá bom Vamos tomar um cafezinho Vamos lá, vamos lá Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço Oh meu Deus do céu